A gente está aqui na Reserva Nacional Vila Rica, pertinho de Melipeuco. E as araucárias, lengas e outras árvores gigantes estão aqui. Essa trilha a gente começou, mesmo com os guarda-parques em greve, ele deixou a gente passar. Hoje está super nublado, chuviscou, mas está dando para a gente ir. E daqui a gente consegue ver ainda neve no topo das montanhas, é bem legal. Só tem a gente aqui nessa reserva, até agora. Medir pouca, subidinha braba, estilo escadaria. E vamos seguir, vamos seguir. Nossa, subida difícil, muito difícil. Na realidade, esse caminho aqui é para quem quer fazer a trilha em uma cratera de um vulcão. Só que essa daí tem que dormir lá. Tem muita neve na cratera, tudo. Não é para a gente, a gente vai só ter a ideia, o primeiro mirante em quilômetro e meio da portaria do parque, da reserva. Mas o visual é muito lindo. A gente está preparado com capa de chuva, mas... E agora não caiu antes, nada. Chuviscou só. Ainda bem, né? Muita árvore caída. É uma renovação completa da floresta. E vamos, vamos, que vamos. A gente continuou seguindo na trilha do mirante 1 para o 2. E olha só quem está aqui. Essa bela caranguejeira. É caranguejeira, né? É caranguejeira, sim. Quanto maior, menos risco. Então, está ela aí. Essas águas aí são de nascentes ou de degelo. Então, puras, puras, puras. Ai, meu Deus, vamos lá. Segui aqui. Ai, nessa linda escadaria. Vamos lá. Ai. Canseira. Mas subimos. E olha quem está aqui. Outra aranha. Olha lá. Outra caranguejeira. Nossa, segunda já, hein? Tão pertinho. E viemos dali. Aquela parte lá. Cadê? A gente tá lá. A gente tá limpando. Aqui a gente já está quase no mirante 2 e consegue ver o serro colorado, que é com essa cor rosácea do vulcão, tem bastante neve, tem uma cratera ali do outro lado, só que essa a gente não vai fazer, a gente vai chegar até o mirante 2 para se dar por satisfeito. Nossa canseira, mais ou menos uma hora e meia que a gente está andando, uns 1500 metros de altura, de altitude, esfriou já mais um pouco e está muito legal, muito legal a trilha, muito linda. A gente encontrou com um rapaz de Santiago, com um par de esqui, e ele falou que ia, e ele sozinho, ia enfrentar a trilha, atravessar a cratera, todo feliz, ia sozinho, ele sozinho. Olha lá, que lindo, 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 muito jóia ter chegado até aqui, muito bom. Então, depois dessa subida incrível aqui na Reserva Nacional Vila Rica, finalmente a gente está quase no mirante 2 para ver essa belezura. Esse, como eu já disse, esse vulcão aqui, tem esse aspecto marronzado, rosado, ainda com muita neve, então isso aqui é o roteiro certo para os aventureiros da neve, do inverno ao verão, tem gente aqui escalando isso, porque ali no topo tem a cratera, eu acho que é a cratera mais extensa da América do Sul, se não da América Latina. Então, é destino certo para esse pessoal. Muito divertido atravessar a cratera, que é cheia de neve, eu acho que é o ano inteiro cheio de neve. Então, é isso, vamos lá. Então, eu esqueci de falar que esse canal aqui é por onde escorreu a lava, que eles chamam de escorial, né? E na cratera tem um glaciar que, com o derretimento do glaciar, alimenta um rio que enche a região aqui de cachoeiras lindíssimas que a gente viu ontem. E é isso. Aqui dá para ver bem o local onde escorreu a lava, né? Onde escorreu a lava. Essa parte escura toda. A gente já andou quatro quilômetros e cem. Ai, ai. Vamos correr para ver o cume do vulcão de novo, antes que a neblina cubra. O que é que tem isso? Nossa, já está bem mais frio. Olha só, agora a gente está andando no meio do escorial. Ai, tem um vento gelado. Muito legal, olha só a visão. Mas já que a gente veio de lá... Chegamos. Acho que esse para nós é o limite. Ali aí, vai botar o vulcãozão. Não, vai ser, vai ser. Acho que vai ser sim. E está ali. Ai, e é isso. A gente está aqui. Foi muito legal ter conseguido isso. Mas está continuando aí. Só que está muito frio. Eu acho que a gente deveria parar. Vamos ver. Nossa, imagina que as pessoas sobem e saem. E vão lá para o miolo. É incrível. A pessoa é muito valente. Muito bravo. E a floresta é linda. A gente decidiu continuar mais um pouquinho. Ai, já tem quase cinco quilômetros que a gente está andando. E vimos essa beleza de cachoeirinha. Certamente é de gelo e talvez dele. Do glaciar dele. Acho que o Mirante 2 ainda não chegou. A gente está indo mais um pouquinho. Vamos ver. Aqui já tem mais neve. Mas é muito lindo. Ai, acho que agora... Agora eu acho que chegou o nosso limite. Por quê? Porque ali vai estar no pé da montanha. Então, já tem até marca lá na neve. Diz que alguém que desceu lá. Não chega, né? Essa parte toda aqui. Por onde escorriou a lava. Cachoeira. Então, eu acho que para a gente hoje já deu. Mas já deu. A gente volta a manhã para continuar. Então é isso. A gente volta a manhã para a manhã para a manhã. E está no meio do escorial. Porque eu acho que aqui é o Mirante 2. Deve ser. O nosso limite. Nosso pequeno cantante. No meio dessa florestona gelada. Eu tenho que parar para mostrar essa árvore. Que é gigante. Chama Lenga. Olha só. Que coisa. Altona. Muito, muito linda. Claro que o manequim também, né? Essa é a cratera que a gente não viu. Então, a diversão é atravessar essa cratera pelo meio da neve. E no invernão, o pessoal escala isso aí. Tudo coberto de neve e eles escalando. Aqui é a área onde fica o guarda-parque. Não tem ninguém. Questão de greve. O que tem aí que nos recebeu foi embora. E o rio que nasce lá em cima, que a gente viu, está correndo aqui. E a água, eu provei, maravilhosa. Muito marimbondo. Aqui é a parte do escorial. E o rio está correndo ali. Reserva Nacional Vila Rica. Sendeiros nevados de Solipule. 8 quilômetros de trilha. Nós fizemos 5. Olha a transparência dessa água. Muito clarinha. E daqui ele segue. Tem uma sequência aí de cachoeiras. E vai, vai, vai.